Jamais faça isso! Se você almeja começar na fotografia, se você está começando agora ou ainda que você já tenha dado os primeiros passos, já tenha uma câmera, você nunca, jamais, em hipótese alguma, deve fazer isso. E o que é isso? Você não deve se endividar para ir para o próximo nível. Como assim, Vinícius? Muita gente acha que para começar precisa ter a câmera XYZ, gastar 5, 10, 15 mil reais para começar a fotografar. Isso é mentira! Não faça isso! Beleza? Ou ainda que você já tenha uma câmera básica, com uma lente básica, você não deve também comprar outra câmera ou um monte de outra lente, flash, montar estúdio, de fazer um monte de coisa. Por quê? O equipamento, seja para quem já tem um e que é o melhor, seja para quem está iniciando e que é o básico, o equipamento, ele não é, preste atenção, ele não é garantia de nada! Ter um equipamento top não faz de você um fotógrafo top. O processo de trabalhar com a fotografia, o processo de obter resultados fantásticos nas suas fotos, não está totalmente relacionado ao equipamento. Principalmente para você que almeja trabalhar com a fotografia, depende de você saber se relacionar, fazer cliente, vender seu trabalho, mostrar. São outros fatores também. E aí, se você se endivida, compra equipamento mais caro, faz upgrade, muda, achando que isso vai gerar resultado, você pode contrair uma dívida e depois continuar sem cliente e agora endividado. Nunca faça isso! Vá caminhando progressivamente, conforme o trabalho aumenta, aí sim você vai investindo aos pouquinhos.